Cerca de 350 jovens de 40 municípios encheram de vida e energia o Centro Cultural do município de Itapejara na realização do 5º Seminário Regional de Juventude Rural, realizado no dia 4 de novembro. A promoção foi da Ematerascar, Prefeitura de Itapejara e Sicredi, e trouxe para discussão e reflexão o tema central, jovem rural, protagonismo, desenvolvimento e sustentabilidade. Durante todo o dia, os jovens participaram de palestras, trabalho em grupo, roda de conversa, relatos de experiências e apresentações artísticas e culturais. Entre os temas em debate estiveram sucessão familiar, educação financeira, políticas públicas, tecnologia e diversificação. Como está o nosso orçamento do dia a dia? Às vezes a gente se empolga... Olá, meu nome é Cauã, tenho 15 anos e sou da cidade de Sirico. Fui convidado para vir aqui contar um pouquinho da minha experiência do 5º Seminário Regional de Juventude Rural. O seminário para mim, e acredito que para todas as outras pessoas que participaram, foi uma coisa muito importante, porque tenho certeza que o conhecimento retirado de lá, não só das palestras, mas também da interação com outros jovens, terá um papel muito importante no nosso futuro. As palestras ajudaram muito a discernir e a incentivar a ideia do jovem ficar no campo e dali construir a sua vida. Quero parabenizar a todos os envolvidos, e que daqui a um ano eu possa estar lá prestigiando este evento tão importante para a juventude rural. Muito obrigado.